Eu vou pro baile Cheguei, querendo provocar Mas mano já não vou, com o meu remorra Na batida desse aqui, eu não vou assegurar Não consigo mais parar, hoje eu quero é me jogar Joguei um bumbum, joguei um bumbum pro ar 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 Joguei um bumbum Sucesso da novinha Ele soa Eu vou pro baile com as amigas Chama, trava, que eu tô aprendido Saio, saio, salto 15 Minha trevida, ninguém me segura Hoje o bicho vai pegar Cheguei, querendo provocar Mas mano já tão louca, com o meu remorra Na batida desse aqui, eu não vou assegurar Não consigo mais parar, hoje eu quero é me jogar Joguei Joguei um bumbum pro ar 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 Fico novinha Travissando o que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Cê abre minha agenda pra tu ver Eu tô com boy de azê Cê gosta que é desse louco Mas tá brincando comigo Quando eu repolo gostoso Quem tá perdendo é você Oi, te liguei e deve estar ocupadinho Tudo bem, estou com outro contatinho Te liguei e deve estar ocupadinho Tudo bem, estou com outro contatinho Quem mandou você brincar Eu vou sentar aqui no lugar Quem mandou você brincar Eu vou sentar aqui no lugar Em nome de alta tendência Hoje eu vou usar Travissando o que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Cê abre minha agenda pra tu ver Tô com boy de azê Cê gosta que é desse louco Mas tá brincando comigo Quando eu repolo Quem tá perdendo é você Oi, te liguei e deve estar ocupadinho Tudo bem, estou com outro contatinho Te liguei e deve estar ocupadinho Te liguei e deve estar ocupadinho Tudo bem, estou com outro contatinho Quem mandou você brincar Eu vou sentar aqui no lugar Quem mandou você brincar Eu vou sentar em outro lugar Você vai se sentir Eu vou sentar aqui no lugar Eu vou sentar aqui no lugar Agora você vai saber E o André Eita Essa é minha, vai Vamos imaginar que a gente tá lá no aeroporto Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que eu guardo dela Vem com a novinha Sucesso Parané do Youtube Toca o chat aí pra mim agora, agora Alô, Adriele José Gonçalves Adriana Santos Sucesso Marcelo Vem, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Vem, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo assim o sujeito Volta aqui pro teu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo assim o seu jeito Volta aqui pro teu beijo Diz A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer montar pra minha cama Então por que te se engana Sucesso Alô, Diogo Gomes Fica a cidade Fica boa Luz Fica boa Deixa lá com esse sujeito, volta aqui pro teu medo A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então vou querer se enganar A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então vou querer se enganar Uou, uou, uou 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 Alô Josipiana, galera da TV K.A.A.R. Obrigada pelo carinho Assim ó Vou ser sincero com você Acho que pra mim já faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros cantados viram um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados viram um labirinto Galera da Fonte Açúcar! Daqui a pouquinho eu trouxe o sorteio Vou ser sincero com você Acho que pra mim já faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Diz aí! Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados viram um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados viram um labirinto Ei! Alô, Samara Ribeiro Adriana Santos Érica Moraes Jairo Caldeia O mestre do sabor Gisele Costa Marisa Duarte Que maravilha Vambora! Alô, vizinha Marlene! A rua Matos Parijóis em peso Bora, bairro novo! Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero ousadia Lá começa de noite E só termina de dia Saranela, na novinha Deixa ela na boquinha Saranela, na novinha Deixa ela na boquinha Ele tá enchendo o saco Ele tá enchendo o saco Me chamando de amor Hoje ele se deu mal a ousadia Ele tá enchendo o saco Me chamando de amor Hoje ele se deu mal a ousadia Vou pro baile da Colômbia Porque eu quero ousadia Lá começa de noite E só alô, camarote Saranela, na novinha Deixa ela na boquinha Saranela, na novinha Deixa ela na boquinha Ele tá enchendo o saco Me chamando de amor Hoje ele se deu mal a ousadia Ele tá enchendo o saco Me chamando de amor Hoje ele se deu mal a ousadia Vou pro baile da Colômbia Porque eu quero ousadia Pra começar de noite Só terminar de dia Saranela, na novinha Veja ela na boquinha Saranela, na novinha Veja ela na boquinha Saranela, na novinha Veja ela na boquinha Veja ela na boquinha Não para não, não para não Alô, Marissa Vambora, vambora Vambora, Jéssica Braga Eu te amo Eu te amo E hoje é dia Descendo na boquinha E hoje é dia Descendo na boquinha Descendo na boquinha Descendo na boquinha Tá livre o corpo Tá livre o corpo E hoje é dia Descendo na boquinha Descendo na boquinha Tá livre o corpo E hoje é dia Descendo na boquinha Descendo na boquinha Tá livre o corpo E hoje é dia Descendo na boquinha Vambora, vambora, vambora Tá na hora de arredar O sofá vem com a novinha Tá querendo, medeiro, passinho Rapeta, goçosa, faz um quadradinho Vai no chão gostoso Mexe com carinha A samba novinha Ela incomoda Senta, contrai De frente, de coça De frente, de coça Alô, galera, de casa Tira o pé do chão, aí Seu bumbu vai tremendo Na sequência de palmadinha Na saliênciazinha Na saliênciazinha Seu bumbu vai tremendo Na sequência de palmadinha Na saliênciazinha Na saliênciazinha Vambora, vambora, vambora Na saliênciazinha Na saliênciazinha Tira o pé do chão Tá querendo, medeiro, passinho Rapeta, goçosa, faz um quadradinho Vai no chão gostoso Mexe com carinha Ao som da novinha Ela incomoda Senta, contrai De frente, de frente, de coça De frente, de coça Eu quero ver você tirar o pé do chão Seu bumbu vai tremendo Na sequência de palmadinha Na saliênciazinha Na saliênciazinha Na saliênciazinha Na saliênciazinha Seu bumbu vai tremendo Na sequência de palmadinha Na saliênciazinha Na saliênciazinha Bom, 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 bom Na saliênciazinha Na saliênciazinha E bom, 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 bom Bora, canalzinha Vambora, graças, anjos Tira o pé do chão Tira o pé do chão Vá! Que que é isso? Meu nome é de Selma Cardoso Novinha Baladeira É na hora da pressão Eu tô tocando o pé do chão Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei Chegou na festa louca E não para de dançar Olhada porra toda Com um monte ou do pantano Quando ela dança Todo mundo para Solta um corretão Que a novia mexe a rama Ela desce, ela sobe, ela para Ela desce, ela sobe, ela para Ela desce, ela sobe, ela para Ela desce, ela para Ela desce, ela sobe, 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 ela para Mais uma Vem com a novinha Se teu ex não te quis, tem quem queira Como é que foi que te perdeu sem te bofeira? Que tal dá um tempo de compromisso? Hoje a vida te solteira comigo Você não, quero me envolver na relação Mas não vale a pena andar mal pra lá se não Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais Se ele duvidar, porque tu é capaz então Você chuta um balde, mas não é de louco É de ativar, ganha o meu troco Se vem ficar comigo só por um momento É proibido desenvolver no sentimento Então vai, desce, 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 desce com a visão Senta, 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 vai trabalhando Vai novinha, sem essa te fica dividido É como o computar e vem coxar novinha Então vai, desce, 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 desce com a visão Senta, 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 vai trabalhando Vai novinha, sem essa te fica dividido Pra tomar o computar e vem coxar novinha Se teu ex não te quis, tem quem queira Como é que foi que te pertence de bobeira Então dá um tempo de compromisso Puxa a vida solterá comigo Com você não, quero me envolver na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais Se ele duvida do que é capaz, então Você chuta um balde, não se mete louco É de ativar, ganha o meu troco Se vem ficar comigo só por um momento É proibido desenvolver no sentimento Então vai, desce, 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 desce com a visão Senta, 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 vai trabalhando Sem essa te fica dividido Pra tomar o computar e vem coxar novinha Então vai, desce, 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 desce com a visão Senta, 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 vai trabalhando Sem essa te fica dividido Pra tomar o computar e vem coxar novinha Marca pra nós se ver Pode ser pra ver Hoje eu quero você Nem me satisfazer Teu jeito que eu me amarro Que quase eu jogo o rabo Se eu quiser, toma, toma Frequência de papo Tá rolando o comentário que é lado Tá me chamando pra gente se divertir Pra gente fazer o tempo Tá ligado que a novinha aqui Bota a pressão Hoje eu quero que eu tenha lado Amor, você vem comigo Toque pra nós se ver Pode ser prazer Hoje eu quero você Nem me satisfazer De outro jeito que eu me amarro Que quase eu jogo o rabo Se eu quiser, toma, toma Se quem sabe, papo Se quase eu jogo o rabo 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 Se quem sabe, toma, toma Se quem sabe, papo Essa é difícil Uau! Tá rolando o rabo Tá rolando o comentário que é lado Tá me chamando pra gente se divertir Pra gente fazer o tempo Tá ligado que a novinha aqui Bota a pressão Hoje eu quero que eu tenha lado Amor, você vem comigo No meu cachalho Marca pra nós se ver Pode ser pra beber Hoje eu quero você Vem pra desfazer De outro jeito que eu me amarro De quatro Eu jogo o rabo Se quênciagem Toma, toma Se quênciagem Quer brincar com a perna grossa Vem fazer parte da banda da novinha Minha gente No cachalho do rap Se pula, menino Pou, pou, pou E no meu balé Carão, cobrão Graças Sanches Dois apaixonados de plantão Vem com a novinha Alô, Facebook Alô, Youtube Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar A minha verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Sabrina Tá esperando aqui Dá a cara dele pra mim Só quero que você seja feliz Hé,atte, Jessica Quando eu tenho saudade Vou dormir Hé, Bangladesh Quando eu perceber que eu não dou Que não vai achar um outro amor E que aceita que é assim Oh, oh, sem mim Alô galera de Tucuruí Alô pai, alô mãe Beijo na novinha Caique, mamãe te ama Se tem outro em meu lugar Se você quer coca Te deixo e vem pra viver Não prometo te esperar O coração vai sempre avisar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já fiz o meu perdão Tá esperando perder Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim E quando ter saudade for dormir Oh, oh, sem mim Quando perceber que eu não tô Que não vai achar um outro amor Que aceita que é assim Oh, oh, sem mim Oh, oh, sem mim Oh, oh, sem mim Ei, brother Fecha atenção Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha O que daria pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem Por que não fica junto Ei Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Atrasando os planos Do casal e do cachorro Do menino e do que era dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Atrasando os planos Do casal e do cachorro Do menino e com a cara dela Libera ela Alô, prefeito Valdo Olivalente Doutora Vanda Muito obrigada pela sua doação E você é uma cargosa, agradeço Só te falo que desde já E sozinha o que daria pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem Por que não fica junto Diz aí Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Atrasando os planos Do casal e do cachorro Vem com a cara dela Vem com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Do amor da vida dela Libera ela Atrasando os planos Do casal e do cachorro Vem com a cara dela Libera ela Libera ela No Facebook Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Eita sucesso! Não me dê a Boutique, amorecendo a Mello Se tanto apanhar seu coração quebrou, não ama mais ninguém Mas eu te peço, dá uma chance, meu bem Dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Ficou a novinha Em nome de Máximo Oculá Fala meu parceiro Alci Eita sucesso! Ficou a novinha que achou! Agora que sucesso vem! E a delegada da Aurina Que lhe abraçou especial lá do Mueiro Galera da Marajó News! O tempo passa devagar, estou aqui deitado só No tic-tac do relógio, me aqueço com seus lençóis Gostaria de saber onde você está Hoje à noite você não vai acabar sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me tornei até me conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Beijar seus lábios Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Com mim, com você, hoje a noite Mais um segredo ainda está comigo O meu amor por você É demais E aí? Bora, cara, guitarra, bora, cara Quero ouvir o pitinho, vai Amor Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei até me conhecer E agora você E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Não sabe o quanto eu esperei Durmi com você Hoje à noite Seguando à solidão Chego a pensar Que você se esconde Na minha paixão Sempre a voar Pensamentos distantes E me pergunto O que foi que eu fiz São só palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Sabe por quê? Você deve estar Com medo de contar E seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar E aí, eu vejo o sol Eu vejo o sol Se afastando do horizonte Igual você Que se escondeu de mim Não sei por quê O amor que era tão grande Fui ficando assim Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo de contar Tem medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente A gente sente A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Da paixão sumiu O sentimento Que só meu coração Descobriu Não sei por quê Você deve estar Você deve estar Com medo De contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Galera do Puro Malte Já chegando aqui Com as brejas pra gente Fala, Isabela! Fala, professor! Ei! Tá na hora de comprar, hein? Liga aí pro Puro Malte Promoção hoje, promoção hoje Ei! 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 Vou deixar como está Não sou só uma história infinita Que sabe até Que vemos uma vida Sempre sentimos sós Assim não quer dizer Que já é tarde Sem futuro nenhum pra nós Mas Se agora não dá mais Melhor recomeçar Obrigada, Bela! Pra viver Pra viver Amar com bandes Talvez com medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Te pegar Só entregar Só entregar-se Esse planeta de cores É É Difícil pra nós dois Talvez é muito injusto Comprar-nos Se as lembranças Sempre vêm E os emocionais As coisas que eu dizia E hoje com remorso Eu me lembro Eu me lembro Que fazia você chorar Mas Mas Agora não dá mais Ei! Pra viver Amar com bandes Talvez com medo de querer Mas Ao ver O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode 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 Que é o nosso amor Não se pode, não se pode lhe dar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores 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 Esse planeta de cores